Eu te amo tanto Mas não consegui te falar Que só você me deixa vandeirável Pertinho de tu sinto a magia Eu sinto algo mágico Nós dois vamos voltar pra tirar Não vamos deixar pra depois Vamos viver o agora e se amar Não vejo a hora da gente dormir Acordar junto todo dia Você é só meu Você é só minha A gente junto mil maravilhas Você é, paixão que não se mede Não dá pra explicar Meu vício é você Minha meta é sempre te amar Eu e você, na beira máfina Pra relaxar, ouvindo de mal a pia Quando tudo tá bem Alguém insiste em mudar Coração se acostuma Mas ainda se machuca Se machuca Só você me faz bem Então vem, meu bem Você é quem mexe comigo em todos os sentidos Amor, neném Você é, é, é Tudo que eu preciso Fica comigo Que eu te mostro o paraíso Tô bem, te amo Mas não consegui te falar Que só você me deixa vulnerável Eu pertinho de tudo Sinto a magia Eu sinto algo mágico Nós dois vamos voltar pra girar Não vamos deixar pra depois Vamos viver o agora E se amar Não vejo a hora Da gente, tu me acorda Junto todo dia Você é só meu Você é só minha A gente junto mil maravilhas Você é, paixão que não se mede Não dá pra explicar Meu vício é você Minha meta é sempre te amar Eu e você, na beira máfina Pra relaxar, ouvindo de mal a pia Quando tudo tá bem Alguém insiste em mudar Coração se acostuma Mas ainda se machuca Se machuca Só você me faz bem Então vem, meu bem Você é quem mexe comigo Em todos os sentidos Amor, neném Você é, é, tudo que eu preciso Fica comigo Que eu te mostro o paraíso Fica comigo Que eu te mostro o paraíso